Eu vou encontrar esse disco Que toca sempre no rádio Dizendo tudo o que eu sinto Eu sei que o cara me encanta Eu sei que é um disco Mas a história que ele conta Parece feita Sobredida pra mim é um disco Eu vou comprar esse disco Cada vez que eu escuto Me dá um nó na garganta Talvez o cara me canta Talvez se sinta sozinho Mas eu escuto essa história triste E num instante Eu não deixo dançar Eu vou comprar esse disco E me canta Encare o meu papo Mais um Yeshua Eu vou comprar este disco Até que essa saudade de quem não me ama Vai ao fim mais de mim 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 Vai ao fim mais de mim